Oi, tudo bom? O meu nome é Gaby Thomas, bem-vindos ao Saúde Consciente. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E se você já faz parte da família, obrigada por estar aqui de novo. Eu, aqui no canal, falo bastante sobre relacionamentos abusivos, como se recuperar disso tudo e como se prevenir, né? Pra gente não entrar de novo num relacionamento abusivo. Então é sobre isso que eu falo, se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de dar um like aí, tá bom? Quais são as cinco linguagens do amor? Um, palavras de afirmação. Dois, tempo de qualidade. Três, presentes. Quatro, atos de serviço. E cinco, toque físico. Cada pessoa tem uma maneira de amar, dependendo de como ela cresceu. Isso depende muito da família, se a família foi disfuncional, de como a família mostrou que amava a criança, como a família deu valor pro que as crianças faziam, como os pais ou as pessoas que cuidaram da criança mostravam amor. Então, muitas vezes, a gente acaba dando pros outros o que a gente percebe que é amor. Então, por exemplo, se eu gosto de contato físico, se é o meu primeiro, minha primeira opção, se eu estiver namorando com alguém, por exemplo, que não dá o mesmo valor para toque físico, mas sim que dá mais valor pra presentes, por exemplo, eu posso encostar, abraçar, segurar, o quanto for, a pessoa não vai se sentir amada, porque a maneira de ela expressar amor é dando presente. Então, ela esperaria que você desse presentes pra ela, pra ela se sentir amada, entendeu? E vice-versa, né? Se a pessoa te enche de presente, se dá presente, 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 e você não dá tanta importância, você gosta, aceita, obrigado, mas não vai ficar falando, ótimo, vai, coloca ali do lado, esquece, né? Se você faz isso, pode machucar a pessoa que dá valor pra presentes, né? Então, isso acaba desgastando muito o relacionamento, porque daí a pessoa que ama diferente de você não vai achar que você tá dando amor, oferecendo amor pra ela, mas na verdade você está oferecendo, só que de forma diferente. Então, por isso é tão importante essas cinco linguagens do amor. Quando a gente sabe qual que são as linguagens do amor de outras pessoas, a gente, então, pode adaptar o que a gente sente com o que é valoroso pra eles. Então, por exemplo, nessa situação, eu continuaria sendo autêntica, tocando, encostando, pra demonstrar pra eu me sentir bem, mas também, de vez em quando, eu traria algum presentinho. Se eu fosse no supermercado, eu traria, sei lá, um pedacinho de bolo que ele gosta, se eu, quando eu fosse viajar, eu traria alguma coisa pra ele, porque eu tô me adaptando à linguagem de amor dessa pessoa. Quando a gente não sabe no que se adaptar, a gente dá o que a gente quer, o que a gente acha, né? Que a pessoa também quer, e muitas vezes a gente acaba entrando em conflito, porque não é a mesma coisa. Então, deixa eu explicar cada um deles pra você. O primeiro é palavras de afirmação. Então, você mostra amor, você demonstra amor à pessoa dando elogios, fazendo elogios, falando, nossa, você tá tão bonita hoje, nossa, como você faz isso bem, como você cozinha bem, como você é inteligente, sabe? Palavra de afirmação, motivando a pessoa, né? A demonstrar mais a capacidade dela, não deixando a bola cair, sabe? Falando, não, você vai conseguir, você é inteligente, você vai passar na prova, você vai passar no concurso, você estudou, então você é muito inteligente, sabe? Isso tudo é o que muitas pessoas precisam ouvir. Como você é bonito, como você é bonita, adora o seu cabelo. Acontece com amigos também. Por exemplo, se é um amigo que você gosta muito, uma amiga, quando ela vai ver, você fala, nossa, que sapatolina que você tá usando, como você tá bonita hoje, é porque provavelmente essa pessoa dá valor para essa afirmação, palavras de afirmação, porque ela dá amor dessa forma, entendeu? Então, muita gente fala, nossa, por que a pessoa sempre fala isso, sempre fala alguma coisa desse tipo? É porque ela quer demonstrar que ama você, mas como você não valoriza isso como sendo amor, você não percebe isso, até acaba te irritando, talvez. A segunda é tempo de qualidade. E não é assim você passar a tarde ou final de semana com o seu namorado ou a sua namorada na frente da televisão assistindo e cada um lendo o seu, ou então cada um lendo o seu livro, mas vocês estão na mesma sala, ou então vocês estão numa festa, mas não estão juntos, né? Então, isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você estar com a pessoa, pensando na pessoa, conversando com a pessoa, trocando ideia. Você, por exemplo, tá fazendo caminhada, em vez de você tá com o fone de ouvido e a pessoa também te tá com o fone de ouvido, vocês dois estão conversando. Numa viagem, ao invés de ficar ouvindo música, vocês estão conversando. Também pode ouvir música, óbvio, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês assistem um filme e depois discutem sobre o filme, falam o que achou, o que não achou. Então, isso daí é mais uma forma de pessoas demonstrarem que amam. Tempo de qualidade. Você fala pro seu namorado, ai, vamos sair, vamos viajar, vai ser tão gostoso, só nós dois. Isso daí é de uma pessoa, vem de uma pessoa que dá valor ao tempo de qualidade, se a pessoa oferece isso. E a gente já consegue ver, se a gente prestar atenção, a gente já consegue perceber devagarinho o que a pessoa gosta, o que a pessoa pede, né, qual é o tipo de amor que ela tá pedindo de você. Então, por exemplo, se o seu namorado fala, vamos viajar, você concorda, vamos lá sim. E daí, ao invés de ficar conversando com ele, por exemplo, você vai, sai, você vai no supermercado enquanto a pessoa tá dormindo, daí o seu namorado acorda, você não tá lá. Daí você volta cheio de presente pra ela, mas ela preferia que você estivesse lá. Então, daí vocês brigam, tá vendo? É um tentando dar amor de um outro jeito, e você fala, né, ai, mas eu te amo, por isso que eu quero que você esteja aqui do lado. E a pessoa fala, eu te amo, por isso que eu te trouxe esses presentes. Mais uma prova de que essas linguagens de amor são importantes. A terceira linguagem são os presentes. Isso daí é fácil de entender, né, gente? Você vai viajar, a pessoa tá esperando que você traga alguma coisa, né? Então, se você não dá, a pessoa fica chateada com você, você não sabe nem porquê. Muita gente é assim, muita gente é assim. Quando eu vou viajar, eu sei pra quem que eu tenho que trazer presente, por exemplo. Porque como que eu fiquei sabendo? Porque quando eles foram viajar, eles me trouxeram presentes. E daí fala, ah, a pessoa valoriza isso, valoriza presentes. Então, quando eu vou pro Brasil, por exemplo, eu trago de volta umas coisas que eu sei que as pessoas que valorizam é ganhar presença, dão valor. Então, é uma forma, mais uma forma de a gente demonstrar que ama. E a gente não é só uma coisa, isso que é bom de lembrar. A gente não é só uma coisa, sim. A gente pode ser todos, só que tem os dois primeiros são os que têm mais intensidade. Os dois primeiros. Fazer uma surpresa, faz uma festa, faz, sabe, presentes. Pode ser de qualquer forma as presentes, né? Então, daí a pessoa sente que você ama ela se essa for a primeira opção pra demonstrar amor. O quarto é atos de serviço. O que que é isso? Quando a pessoa faz coisa pra você, né? Atos de serviço é fazer coisas. Isso, acho que todo empata é, porque todo empata codependente é. Porque os pais, né, da pessoa codependente sempre pediam coisas pros filhos, né? Sempre pediram, talvez até ainda peçam. E se a gente não faz a pessoa ficar chateada, né? Então, a gente teve que provar pros nossos pais, os codependentes, que a gente merecia amor. Porque olha só o tanto que eu faço por você, né? As pessoas acabam até se sacrificando. Mas não precisa chegar no ponto de se sacrificar. Então, se uma pessoa dá valor a atos de serviço, por exemplo, se eu vou e limpo a casa inteira quando meu marido chega do trabalho, a casa inteira tá limpinha, ele fica tão feliz. Porque ele dá valor a isso. Atos de serviço. E ele faz muito isso pra mim. No começo do nosso relacionamento, eu nem achei que ele gostava muito de mim. Não gostei que ele gostasse. Não achei que ele gostasse. Porque, sabe, eu segurava na mão dele. Ele não é muito de contato físico. Mas aí, sabe, e pra mim, ele chegava na minha casa, ele mal me conhecia. E já, ah, posso fazer isso? Posso arrumar o seu closet? Que eu vi que o teto tá quebrado do seu closet. Eu, nossa, pode, sabe? Mas eu não vi isso como um ato de amor. Ele tá querendo ser útil só. Mas pra ele, isso significa, eu gosto de você. Então, é isso que ele espera de mim. Então, quando eu posso, eu vou fazer a sua janta pra ele. Faço alguma coisa que ele adora. Ele faz muito pra mim isso de, quando o meu carro tá acabando a gasolina, ele percebe que o meu carro tá acabando a gasolina, ele vai lá e enche o meu tanque. E daí, quando eu vou entrar no carro, achando que tem que pôr gasolina, eu vou lá e vejo que ele já colocou gasolina pra mim. Sabe? Ele fala, ai, que lindo. Mas isso é porque ele quer me mostrar que ele me ama do jeito dele. Mas se eu não soubesse disso, ele ia falar, nossa, que esquisito, né? Ele faz isso, mas na hora que eu quero fazer isso, ele não quer. Na hora que eu quero abraçar ele e beijar, ele fica com um braço de distância, né? Então, por isso é que é tão importante a gente saber. Pra gente dar o mesmo valor que a pessoa também. E a quinta linguagem é toque físico. Então, a pessoa tá sempre abraçando, tá sempre beijando, tá sempre pendurada, tá sempre com a mão na perna. Eu era muito mais assim do que eu sou hoje, de ficar segurando, abraçando. E porque o meu marido não é, eu não sou tão mais como eu era antes. Eu sei a hora que não vai ser frustrante pra mim tentar um abraço, por exemplo, e ele fica lá duro, sabe? Porque pra mim, no começo, eu odiava isso, gente. Você fala assim, meu, você não tem emoção? Tipo, eu tô te abraçando aqui. Mas a pessoa não se acostumou com isso. E eu vejo que, por exemplo, no caso do meu marido, ele cresceu sozinho, ele não cresceu com os pais em volta. Então, o que aconteceu, ele não teve isso na infância, crescendo. E ele não... Se eu faço isso, eu abraço ele do nada, assim. Ele tá melhorando também. Eu vejo que ele tá melhorando, mas eu também cedi bastante essa minha parte. Que é legal também, né? Porque a gente vê que ele tá tentando me agradar, eu tô tentando agradar ele. Mas contato físico é uma coisa que muitas pessoas veem como amor. Eu acho que as mulheres são muito assim. Eu acho que as mulheres, quando elas transam, por exemplo, com um homem, por isso que elas acabam se apegando mais ao homem. Porque a mulher está completamente vulnerável no ato da relação sexual. E aí, se ela deixa você tocar nela e ficar vulnerável, é porque ela dá valor a toque físico. Como se fosse uma coisa importante. Mas muitos homens e muitas mulheres também não dão esse valor. E acabam abusando dessas pessoas, controlando, manipulando com o sexo. Eu acho que a minha primeira é tempo de qualidade e a minha segunda é toque físico. Eu acho que essas duas são as minhas primeiras. E vocês? Qual que vocês são? Me diz aí nos comentários, tá bom? No meu próximo vídeo, eu vou falar sobre o que essas cinco linguagens tem a ver com os narcisistas. Como que eles veem isso. E quais são as linguagens de amor dos narcisistas. Vai ser um vídeo muito interessante. Mas eu queria que vocês primeiro entendessem isso. Pra eu poder falar sobre o outro depois, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Não esquece de dar um like aí, compartilhar, comentar. Beijão pra todos vocês. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Oi, você já adquiriu o seu manual de cura emocional? Se ainda não, não tem problema. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês, tá bom? Beijinho. Tchau. 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 Tchau.